Fala pessoal, tudo beleza? Aqui no canal Rafael e bem-vindo a mais um episódio de... É... Luís Dimensions. Continuando essa aventura eu vou explorar aqui. É o terceiro, né? Tinha um episódio aqui que eu fiz e eu não me esqueci. Foi a Piranhas do Egito? É, deve ter sido. Vamos fazer um segundo andar. Mas falta um, dois, três, três andares. Mario? 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 Ih, rapaz, tem uma pirata, eu acho. Ou é Atlantis, né? Pode ser. Ah! Ah! É, pirata. Tá vendo o barquinho ali, ó. Ah! Ah! Oh! Oh, ela está fazendo um quartinho que está invisível, cara. Aê! Oh! Nossa! Apertar o botão aqui. Ah, não. Eu quero carregar alguma coisa. É o que? Como que eu... Ah, eu toco. Alô? Luiz! Obrigado. A graça é que esse barco, nosso caminho, não é... Parece que você não pode ir tão longe. O que esse barco está fazendo aí? Hum? Coidoro? Ei, ótima hora. Você poderia voltar aqui no laboratório? Alguma coisa ruim aconteceu e é bem... Não ia dizer, você já está indo lá na cidade. Só volte ao laboratório. Certo? Eu estarei te esperando. Oi, pai. Ah, vamos lá. Laboratório do Dexter. Oh, laboratório do... Vamos retornar o laboratório. Ah! Abre o portal. Ah! Oh! Hoje é o Luigi. Ah! Luigi! Euibi-o! Um... Hum? O onde? Ah, o quê? Toji! Desapareceu? Ok! Essa é a coisa ruim que eu... Já, já, jávi! Uua! Eu estava pensando em modificar o seu pôter-ghost. Você sabe. É muito bom. Eu estava confiante que a parte que eu precisaria modificar o pôter-ghost estava no teu. Então eu disse que estou para procurar por ele. Veja isto, Luigi. Decoração de uma câmera que eu dei a Toji. Você está de brincadeira que eu vou ter que voltar lá no... Ah! Ah, não... Ah, não... Ah! Ah! Ah, não. Ah, não. Eita! Alô! Tukutuku, oi! Parece que o Tudge foi atacado por um fantasma! Um lugar onde... É... A recordação foi feita! Ação falou! Escute, Luigi! É que... A gravação é uma pista! Você terá que usar isso! O que você viu na... A gravação para... Procurar com o Tudge! Mas... Mas é importante que você... Deve trazer aquela parte para mim! Oh! Minha invenção! Não está em perigo! Você amplamente... Concorda que... Isto é uma missão... De mais importância! Certo? Fala Luigi! Espera aqui... Explorar aí... Agora vou ter que usar o... O famoso... Onde eu estava? Ah... Eu tenho que usar o elevador, então! Fazer o quê, né? Haha! Aha! Eu voltei aqui! Agora eu tenho que ir de novo lá no segundo lado... Achando que a gente ia explorar o décimo segundo andar... Que nada! Vou voltar lá pra... O... A caldeira! É... É... Mario... Oh Tudge! Por que cê foi logo, ou eu acabo de ir a casa? Mario? Mario? Mario! Me ahhh... Chega-os. Ah! 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 Devemos estar aqui. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Oh, 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 yeah, Parthas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ai! Um salto! Onde você está indo? Você sabe que precisa de pegar a parte... Ah, ok. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! A parte que você está tentando trazer de volta, eu não achava que estaria ali. Pode usar o Twitch. E aí, chegamos. Aposto aí. Essa é a parte que eu precisava. Vamos ao trabalho. Certo, Luigi. Volte ao laboratório e nós vamos aumentar o poder dos... Não, está certo. Eu posso ouvir por aqui. Ele me fez de cavalar. Vamos lá. Ah, que droga. O caminho está bloqueado. Procure para outro caminho. Veja no seu mapa. O que é isso? Ah... Oi. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Ah, aqui é o lugar desse que eu tava vendo. Vamos explorar aqui, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Ah, aí vamos lá, a ver. Ah, ali... Ah! Ah, ali... Ah... Ah! 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 Nossa, da frente. Ele me atrapalhou. 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 Eu não sei. O que é isso? 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 O que é isso?